25 de dezembro 25 de dezembro Quando o galo deu sinal Ai que nasceu o menino Deus Numa noite de Natal A estrela do oriente Fugiu sempre dos judeus Ai pra avisar os três santos Que o menino Deus nasceu A estrela do oriente Fugiu sempre dos judeus Ai pra avisar os três santos Que o menino Deus nasceu Os três reis quando souberam Viajaram sem parar E cada um trouxe um presente Pra o menino Deus saudar Os três reis quando souberam Viajaram sem parar Cada um trouxe um presente Pra um menino Deus saudar Nesse instante no ranchinho Passou a estrela da guia E visitou todos os presentes Onde o menino via Nesse instante no ranchinho Passou a estrela da guia E visitou todos os presentes Onde o menino dormia Deus que salve a casa santa Onde é sua morada E a que mora Deus menino E a hóstia consagrada Deus que salve a casa santa Onde é sua morada E a que mora Deus menino E a hóstia consagrada E a que mora Deus que salve a casa santa E a que mora Deus que salve a casa santa Vinte e cinco de dezembro veio ao mundo uma criança pra salvar os pecadores, é a nossa esperança. Vinte e cinco de dezembro veio ao mundo uma criança pra salvar os pecadores, é a nossa esperança. Vinte e cinco de dezembro veio ao mundo uma criança pra salvar os pecadores, é a nossa esperança. Vinte e cinco de dezembro veio ao mundo uma criança pra salvar os pecadores, é a nossa esperança. Salve, salve a casa santa onde o menino dormia, salve o senhor Jesus, o rei da sabedoria. Salve, salve a casa santa onde o menino dormia, salve o senhor Jesus, o rei da sabedoria. Salve, 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 salve o senhor Jesus, o rei da sabedoria. Bom Jesus de Nazaré. Lá no alto do Calvário Ele foi crucificado Morreu para nos salvar Seu sangue foi derramado Lá no alto do Calvário Ele foi crucificado Morreu para nos salvar Seu sangue foi derramado Jesus Cristo Vem ao mundo Somente para nos salvar O Senhor é meu pastor Nada mais nos faltará Jesus Cristo Vem ao mundo Somente para nos salvar O Senhor é meu pastor Nada mais nos faltará O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor Por Deus salve o oratório Por Deus salve o oratório Onde Deus fez namorado Ai meu Deus Onde Deus fez namorado Onde mora o Calisbeco Onde mora o Calisbeco E a hóstia consagrada E a hóstia consagrada Eia De Gesé nasceu a vara E Gesé nasceu a vara Da vara nasceu a flor Oi, ai meu Deus, na vara nasceu a flor E da flor nasceu Maria E da flor nasceu Maria De Maria ao Salvador, oi, ai meu Deus De Maria ao Salvador, ei, ai De Maria ao Salvador, oi, ai meu Deus Vão anunciando ao mundo Que em Belém nasceu Jesus Noite de Natal, na terra tudo é paz Um riso em cada olhar A noite azul nos traz Um pássaro cantor Num aviso matinal Parece anunciar Natal A lua lá no azul do céu Derrama todo o seu fulgor Os sinos vão dizendo assim Natal é a noite azul do amor E o eco a responder Em cada coração Bling, blow, bling, blow Bling, blow, bling, blow Bling, blow, bling, blow A CIDADE NO BRASIL Fazendeiro muito rico, mas porém era ateu Não acreditava em nada, só naquilo que ele via Nunca deu mais mola quando alguém lhe pedia Os anos foram passando e ele continuou Com a mesma atitude até que um dia chegou Batendo em sua porta uma folha de reis Lhe pedindo mais mola pra festa do dia seis Segurando a bandeira Fazendeiro foi sorrindo Vou lhes dar uma esmola Já que estão me pedindo Minha prenda é muito boa Mas tem que levar agora Vão pegar aquele boi Que está amarrado lá fora Quero ver se o santinho realmente é poderoso Ninguém amantece, pois na região é famoso Se alguém dos foliões conseguir ficar de pé A partir desse momento serei um homem de fé O boi ao ver a bandeira Achovelhou-se no chão Levantou já sem o laço Acompanhou os foliões Fazendeiro arrependido Pediu perdão pra o Senhor A partir desse momento santo reis é meu protetor A partir desse momento santo reis é meu protetor